Na próxima terça-feira completa um ano que o PIX foi liberado no país. A nova modalidade já é utilizada por mais de 100 milhões de usuários no Brasil. A nova forma de pagamento revolucionou as transações bancárias. Sem taxas, sem muita burocracia e de maneira instantânea. Em segundos o dinheiro sai de uma conta e cai na outra. Ele veio com o intuito de tornar as transações muito mais simples. Então ele funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. A qualquer momento que você precisar fazer uma transferência, você consegue fazer. Tanta vantagem atraiu os brasileiros e fez com que em um ano o PIX fosse utilizado por mais de 100 milhões de pessoas. O PIX é uma segurança que daí você vai ali, os seus dados, é tudo rápido, é uma transação rápida. Na loja da Natália, a adaptação à nova forma de pagamentos foi rápida e facilitou até no crediário. Com o cliente já usando o PIX, o comércio precisou se atualizar. Os bancos já tinham nos informado, a gente já tinha cadastrado e tinha as nossas chave PIX, mas veio muito da demanda do cliente. Então o cliente começou a vir pagar com o PIX e a gente teve que se adaptar a esse novo processo. Mais de um bilhão de transações por PIX foram realizadas no Brasil somente em setembro desse ano, segundo os dados da FEBRABAN. E para toda essa movimentação foram necessárias mais de 300 milhões de chaves cadastradas, movimentando um valor superior a 500 bilhões de reais. Ele está em todas as plataformas, desde fazer uma transferência até pagar um boleto ou até pagar uma guia de prefeitura, de arrecadação, por exemplo, pagar água, luz, telefone. O PIX já se mostrou seguro, mas é sempre importante ter atenção e seguir as boas práticas na hora de usar a função. É sempre confirmar para quem você está fazendo a transferência se realmente aqueles dados que ela te informou para fazer a transação, a chave PIX dela, realmente se são dados que estão corretos. Quando você for fazer a transferência, realmente olhar o nomezinho da pessoa que aparece na tela, se realmente é para quem você realmente quer fazer a transferência. Então, a boa prática é sempre confirmar bem os dados antes de efetivar o PIX. Como ela é instantânea, já vai ser feito o crédito para outra pessoa. E mesmo com tanta praticidade, ainda tem gente que gosta mesmo, é do bom e velho carnezinho pago na loja. Gosto, sim, senão a gente perde aquele contato físico com os balconistas, com as amigas que a gente encontra também. De vez em quando é bom a gente fazer uma visita. Obrigado. Obrigado.